Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui, como vocês viram eu passarei do verde, a parte verde, essa parte aqui com tudo é verde Então agora estou no nível médio, essa parte aqui, então vamos começar isso aqui com o baixo da piscina aqui, sem querer Então vamos passar aqui rapidinho Pronto, chegamos aqui, então Aqui com isso aqui Tem partes invisíveis aqui Tem partes invisíveis Deixa eu passar aqui É mesmo, tem invisível Pronto, demorei tanto para passar aqui até 5 de noite Agora vem a parte mais difícil Essa parte aqui É, ela me pôr Não sei É aqui Passar por aqui Consegui Hahaha Sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom Tá bom pessoal, eu só consegui chegar até aqui E aí no outro vídeo eu posso chegar até mais dentro Porque essa aqui está mais difícil do que o caso Literalmente Tá, tchau